Vou aproveitar e já pegar ele. Ó! A7 vs God, 3x3 Jonathan, God e Neo Master of the Indian Quem que tá? Senab Senab seguiu em mafioso Tem que ficar bem na direita Se quiser Ó Então se ele falou que sempre É porque eles já jogaram outros Então essa não é a primeira play Já descobrimos, isso é essa aí hein Enemio, abaixo! Cova-me! Clear! Coloca! Só pode o Scarelli Peguei bala, corri Só pode o Scarelli Ah, ele tá com o Scarelli nova? Ah não, que Scarelli é essa? Tá deitado aí Você pega Ah é sim, pô Tá brilhando ali É sim, pô Mas o Hitmark não tá aparecendo direito não, pô O Hitmark tá bugado Muito Native Nossa Amor Suf, suf, suf Mata o John, Mata o John Corte, Corte Dois, dois, mata o Mofius Divida o John John aí Dentro do contêiner, dentro do contêiner Eu sei Peguei Boa Edge pra John Filha da puta, olha aí que cê. Ah, eu não enxerguei ele, pô. Ah, agora dá pra ver o hitmark. Ah, mas esse hitmark é meio fraco, hein. Pô, tava animadão. Tava animadão, mas esse hitmark é meio fraquinho, não? Só eu que achei agora? Olhando pelo menos nesse gráfico, né? Aquele vídeo que eu fiz lá, o gráfico do cara parece que tava no alto, mano. Parece que tava um brilho mais forte, né? Aqui tá meio fraco, velho. Querendo ou não, eu também jogo nesse gráfico aí, mano. Sai, sai. Sai da direita, sai da direita. Comigo. É, já não sei se eu quero ela. É, talvez eu queira porque é número 4, né? Deixa aí, do jeito, velho. Fiquei no vídeo porque que ela pode valorizar. Não, deveria ser um efeitão, né, mano? Já que é pra colocar, vamos colocar pra chegar com os dois pés na porta, pô. Foda-se. Deixar os caras cegos. Eu preciso de uma arma. Boa ataque! Certo! Dá pra ver quando ele atira naquele cara de rosa ali. Dá pra ver bastante. Hum, Senna aí tomou no c... Doe direito comigo. Por que que roxando? Não... O ping tá 20, velho. Caralho, tô levando espanco, hein? Pô, os indianos vão ficar putos nessa nave, velho. Pô, os indianos vão ficar putos esse nábil, velho. A gente tá deitando o cabelo, velho. Sai da base aqui Meu Deus O John ta sumido hein O John ta jogando? Cadê o John? Ué John vai jogar não? Vai jogar não Vai jogar não pô Mano até ele descansar Um 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 A 10 metros por um lado e oitenta por outro Caraca, um espanto, né 40 a 26 Não posso abrir agora? Não, depois Como é que ficou? Pô, vai jogar não, Jonathan? Pô, vai jogar não, pô? Pô, louco, se alguém batou bastante Vou apostar as play agora, acho que eles ganharam outro Acho que eles espancaram os moleques aqui, coitado, Jonathan, né E a camisa é 10 ainda Vê os comentários? Ai, Pé, tem um monte de comentário de indiano aqui, hein Pessoal maluco, ó Pô, se esse vídeo chega até os caras lá da Índia Caralho, esse anab estourou, mano O bagulho é isso mesmo Espancar os caras E ganhar bem em cima dos caras, pô Foda-se, né Ah, não sou maluco? Olha o tanto escrito que esse cara tem, pô Se esse vídeo aqui viraliza lá Tá louco Tá doido, pô Vambora Tá doido, pô Tá doido, pô